Esse é, com certeza, um dos suspenses mais incríveis que eu li esse ano e eu preciso que vocês leiam. Oi, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Cat, estou muito feliz de estar com vocês hoje aqui em mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu preciso falar sobre um suspense que eu li recentemente e eu achei incrível. Pra vocês terem noção, eu terminei de ler ele agorinha, exatamente antes de vir gravar esse vídeo, porque eu estava com muita vontade de terminar ele logo pra poder falar sobre ele com vocês. Então eu estou com tudo fresquinho na cabeça, pronta pra comentar com vocês. E o livro é O Massacre da Família Hope. Esse é um suspense lançado recentemente, né, de autoria do Riley Sager. E ele fala sobre a Kit, que é uma cuidadora, ela trabalha pra uma agência e em determinado momento ela será designada pra trabalhar, pra cuidar de uma idosa que vive em uma casa no alto de um penhasco. A Kit está passando por um processo bem turbulento na vida pessoal dela, ela teve um problema bem sério com uma das pessoas que ela cuidava, isso gerou uma investigação, até caso de polícia, então ela está recomeçando e ela sabe que ela precisa agarrar qualquer oportunidade. A questão é que a idosa que ela está indo cuidar, que ela é designada pra cuidar, não é qualquer mulher. O nome dessa senhora é Lenora Hope, e em 1929, aos 17 anos, ela foi acusada de ter assassinado toda a família. Dizem as histórias que em uma noite turbulenta, a Lenora esfaqueou os pais e enforcou a própria irmã. Na época não havia evidências físicas de que ela realmente tinha feito isso. Mas mesmo que ela não tenha sido formalmente acusada, a história se espalhou pela cidade inteira e ela ficou com a reputação de ser uma assassina. Inclusive, a Lenora acabou entrando pro folclore popular daquele lugar, com cantigas sendo cantada até pelas crianças. Então vocês imaginem que a Kit não está lá muito tranquila em ir trabalhar pra essa mulher, mesmo que agora ela esteja parcialmente paralisada, ela sofreu uma série de derrames. Então, digamos que ela não ofereceria um risco físico pra ninguém. Mas mesmo assim, todas as histórias contadas ao redor dessa personagem tão mítica naquele lugar deixam o nosso protagonista bastante tensa. Mas ela está naquela situação difícil e ela não pode dizer não. E lá vai a Kit pro alto do penhasco trabalhar nessa casa antiga, enorme, nessa mansão que guarda uma possível assassina, que atuou em 1929. Pra sua surpresa, quando ela chega lá e ela conhece a Lenora, ela percebe que realmente ela está numa situação muito difícil. Ela tem apenas uma habilidade da mão esquerda. E é bastante difícil pra ela conseguir conciliar aquela figura tão frágil, delicada, com essa assassina sanguinária que teria exterminado toda a família lá no início do século XX. E a coisa vai ficar toda ainda mais misteriosa porque a Lenora, ela vai encontrar uma maneira de se comunicar com a Kit através de uma máquina de escrever que ela tem no quarto e que ela vai digitar muito vagarosamente com a mão esquerda e ela diz pra Kit que ela tem interesse em contar a ela toda a história, toda a verdade sobre o que aconteceu com a família dela. Apesar do temor, a nossa Kit é movida pela curiosidade. Ela percebe que, na verdade, ela quer saber sim o que aconteceu e entender os segredos que aquela mansão guarda. Tem outros pequenos mistérios que eles vão se avolumando ao longo da narrativa. Por exemplo, a cuidadora anterior, que se chamava Mary, simplesmente desapareceu do dia pra noite, deu no pé daquela casa, fugiu, ninguém sabe pra onde ela foi. E é um dos mistérios que a Kit fica se perguntando. Por que a cuidadora anterior desapareceu? O que ela escutou? O que ela ficou sabendo aqui dentro que apavorou ela a ponto de ela simplesmente sumir do mapa? São coisinhas que a gente vai descobrindo e vai se interessando ali enquanto lê. A gente vai tendo duas narrativas, digamos. A gente tem uma narrativa que é a narrativa da Kit naquela casa, no tempo presente, cuidando da Lenora, e tendo essas sessões da tilografia com ela. E a gente tem também uma narrativa que é o manuscrito da tilografia da Lenora, contando a história lá do passado, de 1929, e a verdade sobre o que realmente aconteceu naquela casa. As duas narrativas vão caminhando lado a lado e a gente vai tendo a história ali sendo construída através das duas vozes narrativas. Isso atiça muito a nossa curiosidade, porque o autor consegue construir uma tensão crescente na narrativa, porque ele vai soltando pequenas pistas e pequenos mistérios nas duas. Tem também um tom gótico na história que eu gostei muito, uma crescente de tensão, que ela é potencializada pela casa em si. A casa em si é uma casa que lá no início do século XX, ela pertenceu à bela época americana, era uma casa incrível, bonita, mas agora é uma casa que está ruindo. E quando eu digo ruindo, é ruindo mesmo. A beira do penhasco está despencando, e existe essa potencialidade de que essa casa um dia vem abaixo totalmente. Então é muito interessante como o autor constrói, que conforme a Kit vai descobrindo os mistérios da casa, vai chegando perto da verdade, a casa começa a desabar. Eu achei esse detalhe tão legal, porque as paredes começam a rachar, o chão treme, barulhos esquisitos acontecem à noite, vidros que quebram, porque aquela casa na beira do penhasco, ela foi construída num local que de certa forma era frágil. E aquilo ali vai ruir, o penhasco vai cair e vai levar a casa para baixo. Então tem essa tensão dela descobrindo a verdade, e ao mesmo tempo você pensando, essa casa vai cair, vai tudo abaixo, vai levar todo mundo que está ali dentro a qualquer momento. E ao mesmo tempo em que a Kit vai descobrindo a verdade, através dessa narrativa que a Lenora vagarosamente digita para ela, ela percebe que ela começa a se envolver nos perigos, porque ela começa a fazer investigações por conta própria. Mas aquele segredo ali de 1929, talvez tenha que ficar naquela casa, porque se for revelado, vai colocar muita coisa para fora, que não deveria ter vindo. Gente, esse livro é sensacional. Eu vou começar pelas coisas mais legais, na minha opinião. Primeiro que o livro se passa em 1980, e eu gostei muito porque ele cria essa atmosfera de época, daquele isolamento comunicativo, ou melhor, das possibilidades de comunicação que existiam na década de 80. Então, por exemplo, a Kit só tem acesso a um telefone que está na casa. Se ela quiser qualquer coisa, ela precisa pegar o carro dela e ir até a cidade. Não tem internet, não tem computador, não tem celular. Isso acaba tornando aquele isolamento muito mais interessante de você acompanhar. Então você tem ali a narrativa dos anos 80, que é a narrativa presente da Kit, e os assassinatos lá de 1929, onde os pais e a irmã da Lenora foram mortos. Segunda coisa que eu gostei muito nesse livro é que a Kit não é aquela personagem típica de suspense psicológico bobona. Ela é uma pessoa muito racional, ela é uma pessoa que entende os perigos à sua volta, enquanto ela tenta descobrir a verdade. E ela também é uma pessoa que tem ali os seus dramas pessoais, os seus defeitos. E tudo isso é muito bem trabalhado. Eu não senti a Kit, uma daquelas protagonistas meia voadas, que se metem em perigos que são totalmente imagináveis. Ela é o que eu esperaria que uma pessoa na posição dela fosse. Ela tem as suas responsabilidades com aquela paciente, com aquela senhora. Ela tem ali, ela tem vontade de descobrir a verdade, mas ela nunca faz nada muito doido para descobrir a verdade, sabe? Tudo é feito dentro das possibilidades dela, então eu achei isso muito legal. Terceira coisa, eu gostei muito da escrita desse livro. Eu havia lido um livro desse autor há uns anos atrás e eu não gostei tanto. Eu tinha achado uma narrativa um pouquinho simples, quase ingênua. Mas nesse livro aqui, a escrita é consistente, é uma escrita que tem um ritmo muito bom, tem as pausas certeiras, tem os momentos de ação, tem os momentos em que ele joga os mistérios para que você vá para o próximo capítulo. Eu achei a escrita dele muito boa. Mas eu acho que o que eu mais gostei foi a quantidade de revelações que ele joga ao final da história. É uma torrente de revelações, uma saraivada de revelações que você simplesmente não consegue parar de ler. A primeira revelação, uma das principais, eu adivinhei logo lá pela metade do livro eu consegui levantar a hipótese e a minha hipótese estava certa. E eu lembro que eu até pensei, nossa, se for só isso, que chato, né? Porque eu meio que já adivinhei aqui na metade da história. Mas conforme eu cheguei lá em 80%, 90% desse livro, ler do engano tinha muita coisa pela frente. Eu adivinhei uma coisa na história, tinha uma outra coisinha que eu também desconfiava, mas o resto foi uma grande surpresa. Ele consegue elaborar ali ao final muitas viradas de enredo. Quando você acha que ele já te entregou toda a verdade, ele vem com mais uma, e com mais uma, e com mais uma. Literalmente, na última página desse livro tem mais uma reviravolta, tem mais uma revelação. Então, se você tem um exemplar físico, pelo amor de Deus, você não vai ler a última página, ok? Não cometa esse erro. Então, é um livro que é bem escrito, ele é bem montado. O mistério é muito legal, porque você fica tentando entender ali o que aconteceu em 1929, qual que é, será que realmente a Lenora matou a família dela? O que teria levado uma jovem de 17 anos a cometer uma atrocidade dessas? E se não foi ela, quem foi? Por que ela levou a culpa? São mistérios que vão se revolumando de uma forma incrível, e o autor trabalha tudo muito bem. Eu me diverti horrores lendo esse livro, não consegui largar, e eu lembro que eu pensei, eu preciso terminar esse livro logo, porque eu quero falar um pouquinho dele com vocês, e eu quero indicar esse livro para os meus espectadores aqui do canal. Então, se você tiver a oportunidade de ler esse livro, leia, tenho certeza que vocês vão curtir bastante, e vão se divertir o tanto que eu me diverti lendo. O único defeitinho pra mim, eu acho que naquela última revelação, lá na última página que eu falei pra vocês, ele forçou a barra um pouquinho. O final ele vai se avolumando, e o segredo vai aumentando e tal, mas aquele finalzinho, talvez não precisasse. Eu acho que ele só quis assim, você botou aquele finalzinho pra se mostrar um pouquinho, pra dizer, eu sou escritora, eu posso fazer o que eu quiser. Mas enfim, não é nada de errado, não é nada de ruim, eu tenho certeza que muita gente vai amar, e em suma foi um livro incrível. E aí me conta, você leu esse livro? Tem vontade de ler esse suspense? Se você já leu, comenta aqui embaixo o que você achou sobre todas essas reviravoltas, e sobre essa história, eu vou adorar saber. Eu deixei o link pra esse livro aqui embaixo, no box de descrição pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, e que eu tenha criado em vocês a vontade de conferir essa história. Beijão, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.